Esta não é uma meditação, é apenas a gravação da prece da purificação em que eu vou iniciar com eu sou eu e encerrar com a paz do eu, assim como a morna costumava fazer. Muitas pessoas me pediram para gravar, então eu estou fazendo isso. Quando na prece da purificação você tiver que preencher o espaço com aquilo que você quer limpar, com aquilo que você quer apagar, eu vou deixar um tempo que você possa se concentrar e pensar naquilo que você quer limpar. Se você tem várias coisas para limpar, já me perguntaram se pode colocar tudo de uma vez. Eu acho que isso vai de cada um. O que eu posso dizer é a maneira como eu faço e eu trato uma questão de cada vez. Então eu faço quatro vezes para cada coisa que eu quero tratar, tá bom? Eu vou fazer aqui as quatro vezes para que você não tenha que ficar contando, para que você não tenha que ficar se preocupando, você já fez uma, você já fez duas, quantas você fez. E aí é só deixar o áudio tocar, tá bem? Então vamos começar. Eu sou o eu. Eu venho do vácuo para a luz. Eu sou a respiração que nutre a vida. Eu sou o vazio, aquele vazio além de toda a consciência. O eu, o id, o tudo. Eu lanço meu arco de arco-íris sobre as águas. O contínuo de mentes com matéria. Eu sou a expiração e a expiração. A brisa invisível e intocável. O indefinível átomo da criação. Eu sou o eu. Espírito, super consciente, por favor, localize a origem dos meus sentimentos, pensamentos de... Preencha o espaço com a sua crença, sentimentos, pensamentos, o que quer que você queira apagar. Seja medo, insegurança, frustração. Aquilo que você quiser. Leve cada um dos níveis, camadas, áreas e aspectos do meu ser até essa origem. Analise-os e resolva-os perfeitamente com a verdade de Deus. Atravesse todas as gerações de tempo e eternidade, curando cada incidente e seus apêndices, com base na origem. Por favor, faça isso segundo a vontade de Deus, até que eu esteja no presente, repleta de luz e verdade, a paz e o amor de Deus. O perdão de mim mesma por minhas percepções incorretas. Perdão de cada pessoa, lugar, circunstâncias e eventos que tenham contribuído para esses sentimentos e pensamentos. A paz do eu. Que a paz esteja com você, toda a minha paz. A paz que é o eu. A paz que é o eu sou. A paz para sempre, agora e eternamente e além. Minha paz eu dou a você. Minha paz eu deixo com você. Não a paz do mundo, mas somente a minha paz. A paz do eu. Eu sou o eu. Eu venho do vácuo para a luz. Eu sou a respiração que nutre a vida. Eu sou o vazio. Aquele vazio além de toda a consciência. O eu, o id, o tudo. Eu lanço meu arco de arco-íris sobre as águas. O contínuo de mentes com matéria. Eu sou a inspiração e a expiração. A brisa invisível e intocável. O indefinível átomo da criação. Eu sou o eu. Espírito, super consciente. Por favor, localize a origem dos meus sentimentos, pensamentos, dê. Leve cada um dos níveis, camadas, áreas e aspectos do meu ser até essa origem. Analise-os e resolva-os perfeitamente com a verdade de Deus. Atravesse todas as gerações de tempo e eternidade, curando cada incidente e seus apêndices com base na origem. Por favor, faça isso segundo a vontade de Deus até que eu esteja no presente, repleta de luz e verdade, a paz e o amor de Deus. O perdão de mim mesma por minhas percepções incorretas. Perdão de cada pessoa, lugar, circunstâncias e eventos que tenham contribuído para esses sentimentos e pensamentos. A paz do eu. Que a paz esteja com você, toda a minha paz. A paz que é o eu. A paz que é o eu sou. A paz para sempre, agora e eternamente e além. Minha paz eu dou a você. Minha paz eu deixo com você. Não a paz do mundo, mas somente a minha paz. A paz do eu. Eu sou o eu. Eu venho do vácuo para a luz. Eu sou a respiração que nutre a vida. Eu sou o vazio. Aquele vazio além de toda a consciência. O eu, o id, o tudo. Eu lanço meu arco de arco-íris sobre as águas. O contínuo de mentes com matéria. Eu sou a inspiração e a expiração. A brisa invisível e intocável. O indefinível átomo da criação. Eu sou o eu. Espírito, super consciente. Por favor, localize a origem dos meus sentimentos, pensamentos, D. Leve cada um dos níveis, camadas, áreas e aspectos do meu ser até essa origem. Analise-os e resolva-os perfeitamente com a verdade de Deus. Atravesse todas as gerações de tempo e eternidade, curando cada incidente e seus apêndices com base na origem. Por favor, faça isso segundo a vontade de Deus, até que eu esteja no presente, repleta de luz e verdade, a paz e o amor de Deus. O perdão de mim mesma por minhas percepções incorretas. Perdão de cada pessoa, lugar, circunstâncias e eventos que tenham contribuído para esses sentimentos e pensamentos. A paz do eu. Que a paz esteja com você. Toda a minha paz. A paz que é o eu. A paz que é o eu sou. A paz para sempre, agora e eternamente e além. Minha paz eu dou a você. Minha paz eu deixo com você. Não a paz do mundo, mas somente a minha paz. A paz do eu. Eu sou o eu. Eu venho do vácuo para a luz. Eu sou a respiração que nutre a vida. Eu sou o vazio, aquele vazio além de toda a consciência. O eu, o id, o tudo. Eu lanço meu arco de arco-íris sobre as águas. O contínuo de mentes com matéria. Eu sou a inspiração e a expiração. A brisa invisível e intocável. O indefinível átomo da criação. Eu sou o eu. Espírito, superconsciente. Por favor, localize a origem dos meus sentimentos, pensamentos de... Leve cada um dos níveis, camadas, áreas e aspectos do meu ser até essa origem. Analise-os e resolva-os perfeitamente com a verdade de Deus. Atravesse todas as gerações de tempo e eternidade, curando cada incidente e seus apêndices com base na origem. Por favor, faça isso segundo a vontade de Deus até que eu esteja no presente, repleta de luz e verdade, a paz e o amor de Deus. O perdão de mim mesma por minhas percepções incorretas. Perdão de cada pessoa, lugar, circunstâncias e eventos que tenham contribuído para esses sentimentos e pensamentos. A paz do eu. Que a paz esteja com você. Toda a minha paz. A paz que é o eu. A paz que é o eu sou. A paz para sempre. Agora e eternamente. E além. Minha paz eu dou a você. Minha paz eu deixo com você. Não a paz do mundo, mas somente a minha paz. A paz do eu. Minha paz eu deixo com você.